A área que está ocupada por indígenas foi mostrada diversas vezes ao longo da reunião realizada entre representantes do setor produtivo e autoridades no Sindicato Rural de Dourados. O movimento organizado pelos produtores busca avaliar a recente vitória obtida com a chegada da Força Nacional ao município. Os policiais atuam na área de conflito que deixou quatro pessoas feridas no início de janeiro. Para o Sindicato Rural de Dourados, a situação das ocupações indígenas está insustentável, já que vem atrapalhando a economia e o desenvolvimento do município. Por isso, o setor produtivo busca reagir e encontrar uma solução para finalmente pôr fim aos conflitos. Dona Irene é chacareira e professora aposentada de história. Ela afirma que a Reserva Indígena de Dourados surgiu com o Marechal Cândido Rondon. Na época, com cerca de 300 índios. E ele passando por aqui, teve ajudantes indígenas na finca, a poste, essas coisas todas. E aí ele percebeu que aqueles índios não tinham aldeia, eram índios dispersos. E ele achou que era obrigação dele avisar o governo federal que se preocupasse com esses índios, que aldeasse esses índios, próximo de um povoado. E esse povoado foi escolhido Dourados. A terra foi preparada para essa reserva Francisco Horta Barbosa, que nasceu com pouco mais de 3.500 hectares. Enorme para 300 índios. O aldeamento dos índios, segundo Irene Raslan, contribuiu para descaracterizar a cultura indígena, que era predominantemente nômade. E ainda fez a população das aldeias crescer de forma desordenada. Nós copiamos o estilo americano de reserva indígena. Enfiar índios num pedaço de terra para viverem ali. O nosso é igual. Procura aqui na América Latina, do México para baixo, qual é o país da América Latina que tem reserva indígena. O Paraguai não tem, que é nosso vizinho aqui. O condom nem tinha ideia de que isso ia crescer. O advogado Jordelido Prado Júnior, do Sindicato Rural, tem acompanhado diversos processos na justiça relacionados às ocupações por indígenas. Segundo ele, os proprietários, mesmo obtendo a reintegração de posse, têm a ordem judicial não ser cumprida. Os juízes de primeira instância, eles dão reintegração de posse, a liminar de reintegração. No Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é em São Paulo, é mantida a reintegração. Só que chega no Supremo e essa liminar é cassada. Chega lá, o ministro, ele revoga a liminar, sobre o argumento de que podem ocorrer violência na hora que for cumprida a reintegração de posse. Isso é complicado. As decisões judiciais contrárias à primeira e à segunda instância, de acordo com o advogado, só alimentam a sensação de impunidade e incentiva mais ocupações pelos indígenas. Atualmente, segundo o Sindicato Rural de Dourados, só em Mato Grosso do Sul há mais de 150 terras ocupadas. A partir do momento que o Supremo, ele anula, ele revoga uma liminar dessa, o que ele está fazendo? Ele está incentivando os indígenas a adentrarem em outras áreas. E a invasão, ela não é pacífica, ela é violenta. A questão é o Supremo mudar o entendimento. Mudar o entendimento no seguinte sentido, o produtor rural, ele está titulado, ele tem que ficar na propriedade até que essa propriedade, esse título, seja invalidado. Alguns produtores estão cansados de esperar e já tomaram providências para se proteger dos indígenas, como a contratação de seguranças armados. Mas nem todos os agricultores têm condições de custear esses serviços. Amparados pela lei, todo cidadão tem o direito de se defender. Existem as empresas de segurança privada. Nós temos produtores que têm condição de fazer isso. Contratar segurança privada, contratar guardas armados, realmente armados, para que a propriedade não seja invadida, não só por índio, mas não é só agricultor grande que é invadido. É agricultor de 4 hectares, de 5 hectares, de 10 hectares. E esses agricultores não têm condição de fazer isso. O Sindicato Rural pretende propor, por meio da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a realização de uma audiência pública com diversos segmentos da sociedade civil organizada, para que seja formulado o documento a ser encaminhado para Brasília. Segundo o presidente do GPT, Grupo de Plantio Direto na Falha de Dourados, Michael Araújo de Oliveira, a diretoria do sindicato tem feito o que é possível, dentro da legalidade, para que as terras sejam reintegradas aos legítimos proprietários. Estamos fazendo de tudo para que a sociedade veja isso. Só que quem toma a decisão é uma decisão do poder público, do âmbito federal. Felizmente, na última reunião que nós tivemos aqui, conseguimos a vinda da Força Nacional. Só que agora nós precisamos de uma solução. Queremos que coloque uma pedra e cabe logo com isso. Nós não queremos invasão, nós não queremos conflito em qualquer lugar que seja.